E aí galera, será que pode encostar a biqueira na pele? Será que não pode? A galera tem essa dúvida pra caramba, principalmente a galera que tá iniciando, porque tem medo, né, de deixar muita aguia pra fora e aprofundar demais, atingir a camada subcontânea, a camada hipoderme, estourar o traço, dar queloide, e é normal, eu também tinha bastante esse medo, eu lembro que quando eu comecei a estudar tatuagem na peça artificial, eu deixava pouquinho a aguia pra fora, né, encostava a biqueira na pele ali, como se fosse tipo um apoio, né, sabia que ali era meu limite e também eu tinha uma estabilidade muito maior. Então se você tem essa dúvida, eu vou esclarecer pra você por experiência própria, porque eu já fiz isso, é o seguinte, quero que você curta esse vídeo, cara, comente aí, compartilhe para outras pessoas pra me ajudar, ajudar a disseminar o conhecimento que eu passo nesse canal de extremo valor, vou ficar muito grato a você, e dia 16 agora eu estarei abrindo uma nova turma do Graduação Tatu Iniciante, uma turma pequena, somente 15 alunos, então se você se interessa, cara, entra no grupo do WhatsApp que eu criei, tá na descrição do vídeo e nos vemos dia 16, tá bom? É o seguinte, galera, posso encostar a biqueira na pele, você pode e não pode, se você tá pensando em fazer um traço com a biqueira encostada na pele, não é o ideal, não é o que eu te indico, por quê? Primeiro, quando você encosta a biqueira na pele, principalmente pra traço, você não está vendo a agulha, o que consequentemente você não vai ter uma dimensão se a agulha está aprofundando demais, se não está aprofundando, e também você tem uma probabilidade muito maior de machucar a pele, porque pense, agulha entrando na pele já é uma agressão, a sua biqueira tocando na pele ali juntamente é outra agressão, vai machucar muito mais a pele, então pra traço não é o ideal, eu sempre te indico deixar aí cerca de 2mm, 2mm, 2mm e meio, até 3mm, tem tatuadores que deixam 4mm de agulha pra fora, não é o que eu te indico porque é um excesso de agulha, porém 2mm, 3mm é o ideal para você ter uma percepção muito boa, né, de onde a agulha está tocando, da profundidade e toda a questão que envolve aí a aplicação, tá bom? Mas ah, Balbino, eu tenho medo, cara, de deixar muita agulha pra fora e aprofundar demais, meu irmão, estudo, eu não estou mandando você ir pra pele, tudo é estudo, inclusive aqui no canal a gente foca bastante em você estudar na pele artificial, porque a minha comunicação é para tatuadores que estão chegando agora, então provavelmente você é um tatuador iniciante, se você está com essas dúvidas, você é iniciante, então meu irmão, descarte a possibilidade de ir pra pele, pelo amor de Deus, foque na didática, foque no estudo na pele artificial para você entender como funciona a pigmentação, entender a maestria, a sensibilidade, até porque quando você deixa 2mm, 3mm de agulha RL pra fora, você não vai aprofundar tudo aquilo ali na pele, é somente a pontinha, quando chegar na derme você para, entende? E como Balbino, eu vou saber que cheguei na derme, estudando, se você quer se aprofundar mais, entre na turma que vai abrir agora, dia 16 do Graduação Tatu Iniciantes, tá bom? Já para aplicação com a Magno, aí sim você pode ter um pouco do contato, porque normalmente, vamos supor, você quer fazer uma aplicação bastante suave, aquela aplicação bumbum de neném sem marcação, então você vai deixar pouquíssima agulha pra fora, e vai ter um pouco do contato da ponteira com a pele, porém é muito sutil, não quer dizer que você tem que pressionar a ponteira ali, não cara, não tá pigmentando direito, aí eu vou pressionar mais Balbino a ponteira ali para machucar a pele, cara, não é assim, né, até porque, como eu falei pra você, a pele, pra quem não entende as camadas da pele como funciona, é a epiderme, que é a primeira camada, a derme, que é a segunda camada, falo muito sobre isso aqui no canal, inclusive deixe seu like por isso, e a subcutânea, que é a camada hipoderme, que é a camada mais profunda, porém é uma linha muito tênue para você atingir, por exemplo, a camada subcutânea, então você tem que ficar bastante atento, a pele em si é algo muito fino, então você tem que ficar bastante atento, né, para não pesar a sua mão demais, então quando você tem um pouco do contato da ponteira com a pele para aplicação com a Magno, para fazer uma sombra suave, por exemplo, é uma aplicação muito sutil, você não vai pesar demais a sua mão, porque como eu falei, você já está machucando a pele e a agulha entrando, e vai machucar mais ainda se você forçar a ponteira contra a perna, então você vai ter um pouco do contato, porém de forma muito sutil, muito suave, e isto, Balbino, como é que eu vou desenvolver? Estudando na pele artificial, veja tudo isto que eu estou falando aqui para você estudar na pele artificial, para aplicar na pele artificial, na pele sintética, como você, né, não sei como você chama aí na sua região, então você não tem que pensar na pele humana agora, porque a pele humana, cara, como eu falei para você, existe uma subjetividade muito grande de pessoa para pessoa, de região da pele que você vai tatuar, por exemplo, a costela, a pele é um pouco mais espessa, você percebe que, por exemplo, o cotovelo, uma região, deixa eu ver o ombro aqui, por exemplo, que é uma região que a pele está bem esticada, a panturrilha, a pele já é um pouco mais fina, então é muito subjetivo, não existe um padrão, a gente se baseia na sensibilidade, você sentir quando chegou na derme, você não pode, por exemplo, deixar ali, ah, um milímetro e meio, que é mais ou menos, né, a profundidade geral aí das peles e aprofundar aquilo ali na pele de todo mundo, em toda a região, meu irmão, é traço estourado, é queloide e você não vai entender o porquê, porquê? Estou explicando para você que agora a pele é subjetiva, o nosso corpo tem várias variações, né, de onde está a derme de profundidade, então não se prenda a um padrão em si, então se o seu medo de deixar muita agulha para fora é porque você tem medo de aprofundar demais, de estourar o traço, é porque você não estudou o suficiente, estude na pele artificial, meu irmão, estude, cara, não tem pele artificial? Estude no EVA, na pele de porco, na casca de fruta, não são os melhores materiais, porém feito é melhor que perfeito e você compreender isso que eu falei para você, cara, já é um grande passo que você deu, só de você perceber que na realidade não tem muito a ver, né, com medo de aprofundar demais, porque esse seu medo é devido você não ter o conhecimento ainda suficiente para você e para a pele humana, tá bom, meus irmãos? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero ter esclarecido para você, se você curtiu, comente aí, compartilhe para outras pessoas e dia 16, se você se interessa em estudar comigo, em se aprofundar um pouco mais na tatuagem, conto com você, entre no grupo, o link está na descrição e nos vemos lá no Graduação Tatu Iniciantes, tá bom? Galera, tamo junto! Galeração Tatu Iniciantes